Olá, igreja! Que bom nos vermos novamente, dessa vez não fisicamente, mas sim digitalmente, o que me faz pensar o quão incomum isso é no nosso dia a dia. Geralmente nós vamos para diversos locais, encontramos pessoas de diferentes culturas, origens, posições e automaticamente assumimos posturas, com o intuito de sermos bem vistos e passarmos uma boa impressão. Internamente nós temos um desejo de uma resposta direta ou indireta, de aprovação, de podermos nos tornar parte de algo, de sermos membros, de nos encaixar. De repente, de uma hora para outra, a nossa rotina é quebrada, e então somos restritos ao ambiente do nosso próprio lar. A multidão que geralmente nós escutávamos, agora não se ouve mais o som, e o silêncio cada vez se torna mais comum. Então o que faremos? A quem nos referiremos para sermos aceitos e aprovados? A resposta é, aquele a quem devemos prestar contas e sermos aceitos e aprovados. Deus. Ele nos vê, mas de uma forma diferente. Ele nos vê realmente no íntimo. E Ele trata todas as nossas fraquezas. O Salmo 139, que gostamos tanto de cantar, do versículo 1 ao 4, diz assim Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Ele nos chama, Ele nos vê, Ele nos traz para perto de si, Ele trata as nossas feridas, Ele tira toda a podridão e Ele nos chama para participarmos de algo muito além do que poderíamos imaginar. Ele nos convida para sermos parte da Sua Santa Família. O que você faz quando ninguém, ao menos as pessoas que você vê, ninguém te vê? Que tal ser visto por aquele que realmente te vê? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.